Shavua Tov e a todos É bom tê-los aqui novamente para estudar a palavra E eu vou ser breve Devo demorar apenas algumas horas E serei breve Três horas, tá bom? Tá bom Irmãos, o tema que nós vamos Estudar hoje É um tema muito atual É um tema muito atual Mas muitas vezes não compreendido Não semei entre espinhos Um ensinamento Que todos conhecem, né? Da parábola que Yeshua Fala, a parábola de você lançar a semente E ele vem clareando, ele vem dizendo Que tem vários fatores que não deixam a semente germinar Mas eu gostaria que os irmãos abrissem comigo As suas Bíblias Em Jeremias 4, 3 Jeremias 4, 3 Está ali, se os irmãos quiserem acompanhar Está ali Assim diz Adonai ao povo de Judá e a Jerusalém Lavrai para vós campo novo E não semei entre espinhos É o hebraico Não semei entre espinhos Pois bem Lá em Jeremias Quando Jeremias está falando Sobre lavrar campo novo Nós temos que entender isso Dentro de um contexto Com que o profeta está falando Não é simplesmente pegarmos o versículo E aplicarmos ele A nossa realidade Nós temos que pegar o versículo E entender o contexto Com que Jeremias Estava entregando ali um oráculo E o oráculo era para Israel O oráculo não era para aquele Que não conhecia o seu Deus O oráculo era para aquele que o conhecia Então nós podemos nos Estar Nos colocando nessa situação Para receber esse oráculo Mas vamos ver Como que Jeremias Jeremias 3 Capítulo 3, 6 Em que contexto Jeremias O profeta Jeremias Estava entregando esse oráculo Será que é o mesmo contexto Que nós estamos vivendo hoje? Para fazermos uso desse versículo Será que é o mesmo contexto? Então vamos ver Ali em Jeremias 3 Versículo 6 Diz assim Disse Adonai Nos dias do rei Josias Disse Adonai No dia do rei Josias Josias era rei de Judá Não de Israel As tribos Estavam divididas As dez tribos De Israel E as duas tribos de Judá E Josias Josias Era o rei de Judá Mas O texto Está tratando Da infidelidade De Israel Nos dias de Josias O Senhor entregou Essa profecia Viste o que fez A rebelde Israel Viste o profeta Viste Jeremias Deus estava falando com Jeremias Viste Jeremias O que a nação De Israel Fez Viste povo de Elohim O que a nação brasileira fez E aí ele continua Ela se foi Ao monte A todo o monte alto E debaixo de toda a árvore frondosa E ali Se prostituiu Mas não creia você Que essa prostituição É uma prostituição Carnal É uma prostituição Física Essa prostituição Aqui está narrando Um adultério Espiritual Da nação De Israel O rei Que se levantou Para reinar Sobre Israel Não reinava A luz Do Senhor Caminhou Por caminhos De idolatria Levou A nação De Israel A se corromper Com a idolatria E Deus Levanta o profeta Jeremias Para falar Ao líder Daquela nação Fale com ele Jeremias Fale com o rei Deus levanta Os profetas Para falar Diretamente Ao rei E ao governante Da nação E dizer Caminhem Pela minha palavra É isso que Deus Está falando Hoje Aos nossos Governantes Caminhem Pela minha palavra Diz Adonai Só há um jeito De corrigir O Brasil Do mesmo jeito Que havia Para corrigir Israel O jeito É o mesmo Lavrai Para vós Campo Novo Lavrai Para vós Campo Novo Você sabe O que significa Lavrar? Lavrar Significa Remexer A terra Revolver A terra Tirar Da terra Os espinhos Tirar Da terra A pedra Tirar Da terra Tudo aquilo Que prejudica A semente De germinar Tudo aquilo Que Que faz Que impede A semente De germinar Por isso Jeremias vai E apregou O oráculo A Israel No versículo 12 Ele ainda diz assim Deus fala Jeremias Vai pois E apregou A estas Palavras O profeta Tem que apregoar O que Irmãos? A palavra O profeta Não tem que Apregoar Outra coisa Senão a Palavra Davar E o profeta Vai E Deus vai E fala assim Apregoa Estas palavras Para a banda Do norte E diz assim Volta Ó rebelde Nação De Israel Volta Para o caminho De onde Errastes Volta Ó rebelde Israel Diz o Senhor E não Farei cair A minha ira Sobre vós Porque benigno Sou Deus falando Eu sou benigno Diz o Senhor E não Conservarei Para sempre A minha ira A última A última parte Do versículo Que nós Acabamos de ler No verso 6 O anterior Ele traz um termo Em hebraico Vatsni Do verbo Do verbo Zanar Que significa Prostituir-se Todos esses Significados Você pode colocar Dentro desse contexto Prostituir-se Cometer adultério Trair Praticar Idolatria Mas no caso Vertente A nação De Israel Tinha se desviado Do bem Se desviado Do caminho Do bem E reis Se levantavam Reis Se levantavam Reis Se levantavam Quatro vezes Reis Se levantavam E nada Mudava Porque o caminho Não era O caminho De Adonai Josias Se levanta Em Judá Josias Se levanta Salvo engano Com oito anos De idade Foi, não é? Salvo engano Com oito anos De idade Você imagina Um governante Com oito anos De idade Mas ele andou Segundo os caminhos De Adonai E retirou Dos altos Toda a idolatria Retirou Dos altos Toda Todo Todo Ai Fugiu a palavra Todos Onde oferece O sacrifício Todos os altares Ficando velho Vocês não estão Acreditando Todos os altares Ele retirou E Judá Voltou A adorar E conhecer O seu legítimo Deus Mas Israel Israel errava Diante de Adonai Israel errava Diante de Adonai Você sabe por quê? Porque o governante Que se levantava Não era um governante Que se levantava Dentro dos princípios Estabelecidos Por Adonai Lá Era um rei Que se levantava Aqui É um presidente Que se levanta Lá O povo Não escolhia O seu rei Muitas vezes O rei Vinha de geração Era hereditário Aqui Nós temos A oportunidade De escolher O nosso rei Quem tem maior Responsabilidade? Nós Que temos Que escolher O nosso governante Quem são Os profetas Dessa geração? Que tem a ousadia De ir a um governante E falar Esse é o caminho Que você tem que trilhar Quem são os profetas De hoje, irmãos? Quem detém Os princípios Estabelecidos Pela Pela Torá Eu vou ter Que ir lá A Israel Buscar Um profeta Para dizer Ao nosso governante O caminho Que ele tem que seguir Você É o profeta Dessa geração Deus está falando Para nós Que conhecemos A tua palavra Lavrai Lavrai Para vós Campo novo E não Semeeis Entre os espinhos Duas coisas Diferentes Nós temos aqui A primeira O termo Lavrar Significa Volver a terra Já falei isso Você está atrasado Eu já falei A expressão Do profeta Lavrar E ele Traz um detalhe O profeta Ele fala assim Lavrai Para William Ele fala o que Lavrar Para Vós Ele não fala Para você Lavrar Para mim Não Irmão Ele não fala Para você Lavrar Para os Nois Estinos Para os Sulistas Ele fala Lavrai Para vós Porque é você Que tirará Dessa terra O fruto É a sua escolha A sua opção Que você vai tirar O fruto Agora Se você planta Troço podre Você vai colher O que? Podre Se você colhe Uvas Você vai colher Figos É? É o princípio De que você Colhe o que você Então não venha Me reclamar Que você Está vivendo Mas outra Situação Ainda Lavrai Para vós Campo Novo Ainda vem Acompanhado Da seguinte Expressão Não semeie Entre os Espinhos Pois os Espinhos Abafam E não permitem A semente Boa Brotar Não é a mesma coisa Que Exu Estava ensinando Não é a mesma coisa Da parábola Da semeadura Vamos lá Vamos ver lá Mateus 13 A parábola do semeador Lá no versículo 3 E falou-lhes De muitas coisas Por meio de parábolas Dizendo Certo semeador Saiu a semear E quando semeava Parte da semente Caiu à beira Do caminho E vieram as aves E a Comeram Porque a semente Caiu Fora Do local Apropriado Ok Primeira Outra parte Caiu em terreno Pedregoso Onde não havia Terra Bastante E logo nasceu E logo nasceu Porque a terra Não era funda Mas saindo o sol Queimou-se E secou-se Porque não tinha Raízes Segunda situação Foi semeado Em terra Pedregoso Em terreno Pedregoso E aí A semente Não vingou A outra parte Caiu entre Espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram Outra Caiu em boa terra E deu fruto Uma semente Produzindo a cem Outra setenta E outra ainda Trinta por um Quem tem ouvidos Ouça Quem pode entender Entenda Onde você vai jogar Sua semente Meu irmão É isso que a palavra De Deus Está convocando Você a entender Aonde você vai Jogar a sua semente É isso que nós temos Que pensar Nós não somos Não há homem Algum No mundo Que seja 100% Correto Mas aonde Você vai jogar A sua semente E aí Yeshua Para Para piorar Para piorar Vamos falar assim Para piorar Yeshua vai E joga a responsabilidade No semeador Né E lá no versículo 11 Ele respondeu assim Respondeu Jesus Porque a voz É dado Conhecer Os mistérios Do reino Dos céus Mas a eles Não é dado Nós temos A responsabilidade De saber Onde a nossa semente Vai ser semeada Não eles Nós Somos responsáveis Nós Somos responsáveis E aí Analisando a docência De Yeshua A gente pode ver Que ele coloca Três situações Que não levam A sua semente A lugar nenhum A semente Simplesmente Morre E quando a semente Morre Não há Fruto Você quer colher Pare Pense Você tem a oportunidade Vou contar aqui Uma história Certa vez Um agricultor Comprou Adquiriu Uma propriedade E essa propriedade Tinha dois tipos De terrenos Um pedregoso Que era cheio De pedras Era alto Cheio de pedras E um outro terreno Cheio de espinhos Cheio de Ervas Daninhas E aquele agricultor Para não perder tempo Começou a espalhar Suas Suas sementes A jogar Suas sementes E ao fim Daquele período Nenhuma Germente Nenhuma semente Germinou E ele fez isso Por mais quatro vezes E a semente Não germinou Até que um dia Ele entendeu Que alguma coisa Estava faltando Não era problema Da terra Não é problema Da nossa nação Algo Está faltando Na nossa nação Sabe o que que é? É a sua luz Brilhar O que está faltando Na nossa nação É nossa responsabilidade E ele entendeu Que o problema Não estava na terra O problema Estava nele Você sabe por que? Porque ele não lavrou A terra A primeira coisa Que ele tinha que fazer Era Tornar A terra Nova Tira aquilo Que é velho Tira aquilo Que é arcaico Tira aquilo Que não vai Deixar A minha erva A minha semente Crescer Revolva 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 a terra Revolva a nação brasileira Revolva Revolva E lance A sua semente Eu quero ver Se no final do período Deus não vai abençoar A nossa nação Mas faça a sua parte Faça a sua parte Eu fico impressionado Que muitos cristãos E até judeus Não entendem Quão simples é essa palavra Quão simples é essa responsabilidade E nós queremos botar a culpa no outro Nós queremos brigar Pelo partido A Pelo partido B Mas nós queremos brigar Não sabemos nós Que nossa é a responsabilidade É nossa Revolva Tira o que está velho Da terra E lança Lança algo novo Vamos deixar frutificar Uma raiz nova Aí Yeshua vem e coloca três situações A semente é semeada na beira do caminho É aquele que ouve a palavra Mas não Entende Eu não acredito que há em nosso meio aqui Aquele que está ouvindo a palavra e não está entendendo Eu não acredito nisso A segunda é semeia em terreno pedregoso Aquela que ouve e recebe a palavra Mas não tem raiz O que isso significa? Ele recebe a palavra Entende a palavra Mas não põe em prática Não vivencia E Yeshua traz a terceira situação Semeia entre os espinhos É aquele que recebe a palavra Mas as coisas desse mundo Encantam ele E sufocam Eu não quero crer que tem alguém aqui nessa situação Porque todos nós estamos aqui para buscar uma única coisa A santidade A santidade Nosso objetivo É estar santo Nos apresentar santo Diante daquele que é santo Então eu não acredito que há aqui Alguém que recebe a palavra Mas se deixa contaminar logo que sai daqui Com o mundo Com as práticas do mundo Com as tendências do mundo Com as ideologias do mundo Eu não acredito Aí vem os crentes E fala assim Nós vamos fazer um momento de oração Pela nação brasileira Bonito isso, não é? A gente se reunir para orar Muito bonito Maravilhoso Orar é maravilhoso Aí eles vão lá Vai lá comigo Segundo Crônicas 7,14 Esse versículo é um versículo conhecido até Pelo neném que está nascendo De tanto que ele é dito No meio cristão Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face Então eu o virei e sararei a terra Então nós vamos fazer Um momento de oração aqui Para orar pela nação brasileira Será que resolve? Não Você sabe por que que não resolve? Leia o texto Se o meu povo que se chama pelo meu nome Ele está falando para quem? Ele está falando para Me e para você Está falando para nós Que falamos Que somos de Adonai Falamos Olha lá O povo que se chama Que tem por sobrenome Adonai Se o meu povo que se chama pelo meu nome Qual é a primeira coisa que ele põe? Se Humilhar Ele não põe orar não Irmãos Ele põe primeiro se humilhar Se humilhar E orar E buscar a minha O que que significa isso? Buscar a minha face Buscar a santidade de Adonai O que que adianta você olhar? O que que adianta você orar? E não ser santo diante de Adonai? O que que adianta você orar? E ser uma pessoa altiva Que não se humilha Sua oração não passa nem do teto Não passa nem do teto E outra coisa O mais importante Vem no fim Lembra quando Yeshua Transformou a água em vinho? Que falaram para ele o que? Deixais o vinho bom por Último O mais importante Vem por último Que é Converter Dos seus maus caminhos O que nós visualizamos São ondas e ondas E movimentos e movimentos De cristãos e judeus De todas as religiões Querendo orar E pedir a Deus Que Deus intervenha nessa nação Mas quem tem que intervir nessa nação São os profetas levantados por Adonai São aqueles que receberam essa unção São aqueles conhecedores Dos seus caminhos Das suas palavras Não adianta meu irmão Você orar Você tem que se humilhar Você tem que buscar a face de Adonai Você tem que se converter Dos maus caminhos E é por isso que a nação brasileira está Como está Porque nós não nos desviamos do mal Nós estamos aceitando Tudo que nos jogam Nós estamos aceitando A nação caminha deteriorada Porque não sabe Qual o caminho Que tem que seguir E eu e você Estamos calados Levanta-te E grita Levanta-te E grita A palavra de Adonai Nós temos a oportunidade De botar um basta nisso Nós temos a oportunidade De dizer que nós queremos Revolver a terra Nós queremos algo novo Nós queremos semear Onde não foi semeado Eu não consigo entender Como é que tem Pessoas Que conhecem a palavra de Adonai E não E não revolve a terra Recebe toda imundícia Nós estamos recebendo Irmãos Nós estamos recebendo Eu sou pai Eu sou pai Eu estou falando Eu não falo só Como Homem Eu falo como pai Nós estamos recebendo Toda Imundícia Que eles querem nos empurrar Nós estamos colhendo Frutos podres E nos dando Por satisfeito Essa é a nossa realidade Francisco Nós estamos colhendo Frutos podres E eu sei Que o caminho É esse Vai piorar Cada vez mais Porque nós estamos Chegando No fim dos tempos Mas uma coisa Deus me abriu os olhos Deus me fez saber Por que que eu existo Porque um dia Eu perguntei pra ele Pai Por que o Senhor Me fez nessa geração Por que o Senhor Me escolheu Para estar aqui Por que não somos nós Que escolhemos a Deus É Deus Que nos escolhe Então um dia Eu perguntei pra ele Francisco Eu perguntei pra ele Senhor Por que que o Senhor Me escolheste Para estar neste momento Dessa geração Neste momento Aí Eu tenho A convicção De que se eu estou aqui Eu estou aqui Para ser algo Para fazer algo De bom Porque de mal Já existem muitos Eu estou aqui Para separar os espinhos Eu estou aqui Para revolver a terra E tirar as pedras E deixar a terra pura A terra apta Para receber a semente Que é A palavra É para isso Que eu fui criado É para isso Que eu vivo Nessa geração Então eu fico assim Abismado Esses dias Eu até escrevi Lá para o conselho Dos pastores Não sei se você viu Eu escrevi lá Para o conselho Dos pastores E falei assim Que É Conversando Com muitas pessoas Que são cristãs Que conhecem a palavra E E Eles ainda É É Não sabiam Como ia ficar Não estava muito Interessado É Ou ia Ou ia Votar Naqueles que eles quiserem votar E Não tinha muita Responsabilidade Com as coisas Meus irmãos Se nós não nos responsabilizarmos Por aquilo que nós fazemos O mundo Já 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 Em trevas Se nós não formos luz Se nós não 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 plantarmos Não colhermos Frutos bons Onde nós estaremos? Eu sei Eu sei Que Você pode me dizer assim Roberto O fim dos tempos Está chegando Isso é profetizado Isso é bíblico E aí E aí Eu vou aceitar? É isso que a palavra fala? Ó O fim do tempo é esse Você tem que aceitar Não é isso que a palavra diz? Aquele que vencer Herdará Todas as coisas Não há apocalipse Eu não sou chamado Para aceitar o mal Eu sou chamado Para transformar a terra Eu sou chamado Para transformar o mundo Dona Cora Você é chamada Para transformar o mundo Amanda Você é chamada Para transformar o mundo Leandro Você é chamado Para transformar o mundo Transformar-vos o mundo Pela renovação Renovação O que é renovação, irmãos? O que é renovação? O que é renovação, gente? Tornar novo Transformar o Brasil Transformar o Brasil A nação brasileira Com a renovação Do vosso Entendimento Se você entendeu A palavra de Adonai Transformai o Brasil E aí E aí diz assim Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz Ao que vencer De modo nenhum Sofrerá dano Outro Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Da liê De comer Da árvore Da vida Deus nos chama Para vencermos O mal Deus nos chama Para apartar Irmãos A todo momento Se eu estiver errado Você pode levantar a mão agora E discordar de mim A todo momento Deus te chama Para fazer acepção Do bem E do mal Para fazer separação Entre o santo E Profano Para fazer separação Do puro E do Impuro Deus nos chama Para isso E nós Temos maior Responsabilidade Do que Israel Quando estava lá Naquele período E se Israel Passou Por tantos Cativeiros Você acha Que nós Não passaremos? Você acha Que nós Não passaremos? Se o povo Escolhido De Deus Aquele Que ele Separou Para ser Benção As nações Passou Por anos De cativeiro Por extermínios Por imposições De nações Idólatras Você acha Que nós Não passaremos? Nós passaremos Se você E eu Permitirmos Porque Deus Nos chama Para transformar O que tem Que ser Transformado Circuncidai-vos Para o Senhor E tirai Os prepúcios Do vosso coração Ó homens De Judá Habitantes De Jerusalém Para que a minha Indignação Não venha A sair Como fogo E arda De modo Que não haja Quem apague Por causa Da malícia Das vossas Obras O que estraga A nação brasileira É a malícia Das nossas Obras E nós Estamos Como eu já disse Nós estamos Recebendo As coisas Sem falar nada Aí eu falei lá Que eu nem acabei de falar Eu falei que eu ia falar Não falei Escrevi lá Para o grupo Do Da Da Associação Dos pastores Do conselho E escrevi assim Pedindo Para que Que fosse Que os líderes Os pastores Se empenhassem Mais Porque líderes E pastores Estão colocados Ali Para abrir Os olhos Não é Para fazer O Francisco Falou muito bem Aqui hoje Se você Que é um líder Que te impõe As coisas Você não terá Aqui nessa congregação Nem ele Nem eu Nem José Maria Ninguém Não terá Concordo plenamente Com ele Mas o líder Ele é obrigado A abrir os olhos O pastor É obrigado A abrir os olhos Das suas ovelhas Porque ele é obrigado A pastorear A vigiar Pelas suas ovelhas Então eu coloquei Isso lá Eu falei Nós temos Que empenhar Em abrir os olhos Do nosso povo Porque muitos Cristãos ainda Tendem A achar Que está tudo bem Quantos de vocês Conhecem Alguma pessoa Que é Cristão Que é Judia E acha Que está tudo bem Eu conheço E acha Que está tudo bem Sabe por quê? Porque a palavra Foi semeada Entre os espinhos Aí veio as coisas Do mundo E vão cativando Vão cativando Até você ver A criancinha De seis anos Fazendo sexo Com outra Isso se tornou Normal Quer ver só Na época Do meu pai Em 1960 Alguma coisa O homossexualismo Existia Mas não era Declarado Todo mundo Era enrustido Ninguém Ninguém falava Que era Um ou outro Assim Que não tinha Jeito de esconder Não escondia Hoje não Hoje é normal Na escola Lá Dos meus filhos Um homem Um menino De Dezesseis Não sei quantos anos Foi de salto alto De salto alto De peruca Salto alto E ninguém pode rir Por que vocês estão rindo? Vocês são homofóbicos? Ninguém pode rir Quanto mais falar Você sabe por quê? Porque a nossa nação Está deteriorada E no rir não Que eu tenho um negócio Muito mal Para te falar A culpa é sua A culpa é nossa Porque nós Não somos profetas Nós não somos Obreiros Obradores Da palavra De Adonai Para chegar Para aquela pessoa E falar assim Meu irmão Eu te amo Mas eu tenho que ser Realista com você Eu amo a pessoa Mas eu não amo o erro A conduta Porque a conduta É contrária Se você mata uma pessoa Você é Preso Se você mata uma pessoa A lei manda Que você seja julgado E você vai sofrer uma pena E você vai ser preso A prisão É para acabar com a pessoa Ou para acabar com aquela conduta Não digo acabar não A prisão A sanção É para a pessoa Ou é por causa da conduta Da conduta Deus não manda Fazermos acepção de pessoas Deus não permite Que façamos acepção de pessoas Eu tenho um amigo Que ele luta até hoje Para sair do homossexualismo Amigo meu Luta até hoje Para sair do homossexualismo Ele tem 60 e poucos anos de idade Foi abusado sexualmente Na sua infância E a partir daí Ele não conheceu Outro caminho A não ser aquele caminho Triste Quando ele me contou isso Irmãos Eu não sabia que ele era Mas quando ele me contou isso Eu chorei com ele Porque ele chorava de um lado Eu chorava do outro Porque a história é triste E aí nós chorando 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 E ele falando Que ele Ele se sentiu Ele se converteu A igreja batista A igreja batista Frequenta a igreja batista Foi enviado Como missionário E ele a todo momento Ele estava ali Lutando, lutando, lutando Porque uma vez Que você é igual droga Uma vez que você usa É difícil você sair E aí Ele Ele conseguiu Conseguiu Lutou, lutou, lutou Foi para 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 fora Está no Canadá Aqueles negócios De navio biblioteca Bíblica E E quando ele vem aqui no Brasil Ele tem Ele assim Sente o prazer De vir aqui em Vitória Me visitar Porque a gente Ficou tão amigo E eu conversando com ele Sobre a palavra Sobre a palavra Cláudia também Gosta muito dele Pessoa muito simples E ele luta Até hoje Por isso É esse o Brasil Que nós queremos Para as nossas crianças Para os nossos filhos Para os nossos netos Eu quero Eu quero uma nação Que reconheça A Deus Como o único Senhor Eu almejo Esse tipo de nação Gente Será que eu estou errado? Mas eu não posso Fazer sozinho Eu defendo dos profetas E a coisa Está caminhando Para o mal E eu tenho que fazer Alguma coisa Então Nós estamos convocando A todos vocês A revolver Essa terra A terra Dessa nação E plantar Sementes Que deem frutos 100 por 1 30 por 1 60 por 1 Para que o nome Do nosso Deus Seja exaltado Eu não confio Em homens Eu não confio Em homens Porque a palavra De Adonai Me instrui assim Eu não confio Em homens E nem da força Do seu braço Mas eu confio Em princípios Em princípios Bíblicos Em princípios Ditos por Adonai E é esses princípios Que nós temos que correr atrás Não é blá 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 De um Blá 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 De outro Não É princípios E nós não podemos Intervir Na sua consciência Porque Deus Te deu o livre-arbítrio De escolher Agora você pode escolher Ser dominado Por outras nações Ou por concepções E você pode escolher Ser dominado Pelos princípios De Adonai Cabe a nós Jeremias Para finalizar Lá no capítulo 13 Versículo 14 Ele diz assim Ó Senhor Ó Senhor Esperança de Israel Todos os que te deixam Serão envergonhados Os que se apartam de ti Serão escritos no pó Porque abandonaram Adonai A fonte De águas vivas E aí ele completa Dizendo assim Cura-nos Ó Senhor E seremos curados Salva-nos E seremos salvos Pois tu és O nosso louvor Que o eterno nos abençoe Que o eterno nos faça Meditar a cada dia Na sua palavra E que possamos rejeitar Tudo que é imundo Tudo que é profano Tudo que é impuro Em nossas vidas E na vida da nossa sociedade Só assim você fará justo A coroa Lembra que nós falamos A vez passada Só assim você fará justo A coroa de honra E de glória Amém Amém Amém